Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos falar sobre tatuagens femininas e masculinas Tatuagens pequenas Se você está procurando uma tatuagem delicada para fazer, uma tatuagem feminina ou para vocês homens uma tatuagem masculina Fique comigo que eu vou mostrar aqui muitas tatuagens bem bacanas que você pode estar fazendo aí No braço, na perna, nas costas, no pescoço, no pé, enfim São vários tipos de tatuagens que nós vamos estar mostrando aqui Um detalhe importante é que do lado de cada foto tem um número para você escolher qual a tatuagem mais bonita ou qual você faria no seu corpo Até mesmo para ajudar outras pessoas que estão já escolhendo uma tatuagem para fazer E quer saber se vale a pena, se o pessoal gosta daquela tatuagem, enfim Isso ajuda outros usuários a também escolherem a sua tatuagem É só deixar nos comentários aqui embaixo A minha escolhida é a 23, logo logo eu já mostro ela para vocês Então vamos lá, vou passando aqui, ok? Essa é a número 2 e assim vai São diversas tatuagens Pequenas Essa é uma tatuagem masculina, um escorpião nas costas Ficou bem bonito No braço Masculina Lembrando que aqui abaixo desse vídeo Tem um link, é o primeiro link da descrição Tem todas essas fotos Que você pode estar olhando Uma a uma E mais outras que nós colocamos Tanto masculinas como femininas As femininas tem tatuagens bem delicadas Em várias partes do corpo Para você estar escolhendo também É só entrar no primeiro link que está na descrição desse vídeo Continuamos Tatuagem no pescoço Tatuagem no pescoço Tatuagem no pescoço, nas costas Essa ficou bem bonita também Essa é a minha escolhida Tatuagem número 23 Vou deixar aqui no primeiro comentário abaixo Uma tatuagem feminina nas costas Uma borboleta No pescoço E para casais que querem fazer tatuagens Também botamos algumas aqui Para quem quiser fazer uma tatuagem bem legal também Então é isso pessoal Não esqueça de escolher a sua tatuagem preferida Deixe nos comentários aqui embaixo E é claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal A gente sempre bota coisas legais aqui Se gostou aí, deixe seu gostei Se inscreva no canal Ative o sininho para receber as notificações E deixe aqui embaixo a tatuagem que você mais gostou Para ajudar outras pessoas Que também querem fazer uma tatuagem E estão em dúvida E qual escolher Então por hoje é isso Até mais